O que é do lado tem? Muito mais fácil a gente passar da... Estamos aqui no décimo andar, o anexo 4 da Câmara dos Deputados, também conhecido como Serra Palavra. Aqui se tem uma visão maravilhosa da Praça dos Três Poderes e atrás a gente tem o Jardim de Inverno. Eu quase falei inferno porque a política está muito quente por aqui. Ficava melhor que inferno. Essa semana, inclusive, começou com a divulgação de que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Chanô, pediu a prisão de ninguém menos, que é o ex-presidente da República, José Sarney, que ficaria em casa com a Torre Zelena, do presidente do Senado, Renan Caneiros, do ex-ministro, breve, mas que continuou mandando muito, Romero Jucar, e do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ao longo da semana, houve vários desenvolvimentos sobre isso, não é, Renan? Foi. Eu queria até saber de vocês, se vocês acham que os caciques do Senado vão ser presos. O que eu acho é o seguinte, a mídia misturou, ficou tudo junto e misturado, o caso do Renan, do Jucar e do Sarney, com o do Eduardo Cunha. Eu acho que são duas coisas diferentes. E eu acho que se alguém vai ser preso, a possibilidade maior é o Eduardo Cunha, no curto prazo. Eu não acho que os três vão ser presos assim, sem mais, só com base nesses diálogos, não. Só se tiver alguma outra coisa mais grave. E acho que antes deles serem presos, o Eduardo Cunha será. Pelo menos é o que indica a lógica de quem conhece bem o Supremo. Eu falo com você que o Eduardo Cunha é a bola da vez. E eu tinha antes uma certa impressão de que se estava esperando, havia um certo acordo tácito de esperar a votação do impeachment, para depois o mundo cair. Mas os vazamentos apressaram tudo isso. O mundo está caindo antes. O mundo está começando a cair. Mas eu acho que o mundo que vai cair primeiro é o do Eduardo Cunha. Está com todo jeito, que lá para terça ou quarta-feira o mundo dele cai. O ministro vai decidir, eu acho que esse é um assunto do plenário do Supremo. De repente, o Supremo vai decidir isso coletivamente. O teori, o ministro Teori, na verdade, tem dito. Algumas decisões ele vai tomar, praticamente. Ele pode. E depois ele leva. No caso do presidente do Senado, aí sim é uma coisa que é... De plenário. É uma coisa de plenário. Só que o Eduardo Cunha é presidente afastado. Então já pode ser só o teori. Pode ter essa interpretação. Não, pois é. Mas no caso do afastamento, você tem o precedente do Eduardo Cunha, que o Supremo já afastou. A prisão, sim, que também você tem o precedente do delcídio, vai ter que... É, mas eu acho que a prisão do Eduardo, depois de afastado, já não precisa passar pelo plenário da plenária. O que eu tenho percebido é assim, nessa semana, é que a crise que estava instalada dentro do palácio, morava lá, se mudou para cá, no Congresso. Eu acho que essa semana o palácio teve um alívio maior em relação à crise. Eu acho que ele teve ali umas dores de dente, como essa questão da EBC aí, que é uma questão que o governo não vai ter que resolver. Isso aí é uma dor de dente. Mas de um modo geral, você tem razão. Essa semana você viu, o Michel conseguiu aprovar a Dru aqui na Câmara, avançou bem. Conseguiu nomear o presidente do Banco Central, então ele, de certa forma... Estudando a EBC com a dor de dente, a grande dor de dente, foi essa entrevista da Dilma. É essa entrevista da Dilma que ela coloca uma questão, que é a questão do plebiscito, que eu acho que tende a mexer. Só tem um problema, eu acho que não vai ser decisivo. Só tem um problema, mas eu acho que sim. A incomoda muito o plenário disso. Você sabe o quanto ela tem interferência nisso? Não, mas Brito, a questão, esse discurso dela... Não, não adianta a gente discutir por interferência. Veja bem, ela falou isso, deixa eu só colocar, ela falou isso em resposta a um grupo de senadores que a procurou, que jantou na casa do Riquião essa semana e que chegou para ela e disse que se ela apoiasse o plebiscito para a realização de novas eleições, haveria chance de um grupo de senadores mudar de opinião e votar contra o impeachment. Ela fez um movimento em relação a esse pessoal. Mas isso é ela votar para o governo, porque a entrevista dela toda, ela passa a ideia de que o governo dela é uma coisa do passado, ela faz análise, certamos, erramos... Isso fica muito claro. Agora, eu, o Temer, eu acho a semana, a semana foi de termo na economia. Eu acho que o Temer, quando ele faz uma reunião com perto de 200 empresários e leva para almoçar na casa dele esses empresários, ele tem um gesto da maior importância para a economia do país, porque a macroeconomia e as grandes questões estão dadas. Agora, o que vai mudar, botar o país a crescer é a microeconomia. E nas conversas que teve no Palácio, me disseram que a maior parte dos empresários, a preocupação deles era câmbio e o que o governo pode fazer para ativar cadeias de produção. Ivani, deixa eu só contar, deixa eu só contar uma fofoquinha. Eu tive lá no almoço com os empresários, o Michel, lá no Jaburu, e sabe quem foi a estrela principal do almoço? Quem foi assim, o Odo Borogodó? Henrique Meirelles. Teve fila de empresário para falar com Henrique Meirelles. Por aí você já vê o que é a âncora desse governo, né? É a equipe econômica. E aí a questão, todo nosso jornalismo econômico, olha a questão assim da macroeconomia. Os dados, isso é importante para os banqueiros, para os grandes investidores. Na verdade, o empresariado brasileiro hoje que está querendo são questões da microeconomia. Como é que vamos ativar a cadeia produtiva do setor de alimentos? É coisa que atinge mais o... Do setor têxtil, do setor de auto-peças. Ele quer confiança, ele quer regras de estado. É só isso que ele quer. Ele quer influência direta para o povo, né? Ele quer regras de estado. Agora, na sexta-feira, o almoço foi com os sindicalistas. O que está, o tema é abrindo o leque. Agora, eu queria voltar só uma coisinha aqui. Vamos supor, eu não acredito de jeito nenhum, para mim não existe voto da Dilma de hipótese alguma. Mas vamos supor que ela sensibilize, que a pressão popular sensibilize o grupo de senadores e que poderia mudar. E quando o dia chegar na prova de votação, todo mundo vai saber o que ele vota, todo mundo é no Senado, todo mundo sabe. Então, ele vai tomar consciência de que vai perder. O que ele faz? Ele assume o compromisso, ele mesmo convocou o plebiscito. Também pode, acho que também é uma hipótese muito importante. Agora, a coisa mais interessante, eu acho que ele chamaria o plebiscito para que é para legitimar o governo? Não, não, para novas opções, para novas opções. Não, não, não é uma hipótese totalmente descartada. Totalmente descartada. Agora, a volta da Dilma, descartada também. Eu não discuto a palavra da Dilma. Eu acho que o plebiscito tem se fortalecido. Tem se fortalecido ao longo das últimas semanas. Com certeza. Vamos ver isso aí, que vai depender do desempenho do governo Michel Temer. Se essa confiança na economia é muito melhorar o que é a população, tem um desempenho do governo central, que está assumindo, ele já sinalizou um papel muito importante, que está falando do câmbio. Qual é a questão fundamental? É o seguinte, o câmbio é um preço da economia que é uma referência para todo mundo. Gente, vocês estão falando só de expectativa econômica. Desculpe, desempenho da economia para o povo. É dinheiro do bolso, é a inflação, é a compra do supermercado, é o chefe de fiscal. Isso vai continuar alto até o último trimestre do ano, prevê o Henrique Meirelles. Vai continuar a roxo até o último trimestre do ano. E isso é o que vai ser o melhor do povo. Sabe o que é? É o emprego, minha gente. Enquanto tiver gente sendo desempregada, o humor nacional vai continuar ruim. Mas nós estamos no fundo, hoje. Conforme ficou claro na pesquisa, se ele tem ideal que saiu essa sequência. Mas esses empresários, o que estão me dizendo, deixa isso aí, senhor. Eles querem. Deixa isso aí. Eles querem. Eles querem. Eles querem. Eles querem. Eles querem. Mas o que os empresários querem, não é o que todo mundo quer. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que tem me dito, em políticos, em empresários até, dizendo o seguinte, economista, é que nós chegamos no fundo, nossa expectativa agora é que vai parar de piorar. Depois é para melhorar. Vai parar de piorar. Nós estamos nesse estado. Vai parar de piorar. Agora, quando isso chegará... Porque a Maria Silva, no MNES, já recebeu instruções e ela disse que está trabalhando, falou ontem, numa entrevista minha, Leitão, claro, está trabalhando urgentemente para o que? Para liberar dinheiro para empresários. E você disse que está gravado, você dizendo que vai faltar arroz e feijão. Então, mas isso é uma realidade. Se faltar arroz e feijão, o sujeito vai comer menos arroz e feijão, vai comer mais... Mas veja bem, Ivanil, vai comer outros produtos, mas isso não vai travar a economia. O que é o importante para os produtos? Isso não vai aumentar o custo de vida do brasileiro, mas não vai travar a economia. O que é importante para o grande público e, por conseguinte, para os políticos que precisam do voto deles? Não, o importante é eles terem emprego. O importante é eles... Mas o que ele está dizendo é que se essas medidas, se essas medidas, se o tiro é feito, criarem confiança no empresariado, a tendência é diminuir. Mas aí você tem que esperar essa percepção chegar junto ao grande público. Porque o que chega na elite demora algum tempo para chegar no povo. Eu estava vindo para cá com o taxista que me traz sempre. Aí ele me disse assim, e aí, Brito, qual é a grande surpresa da semana? Eu não respondi. E eu tenho a minha grande surpresa da semana. Qual é a sua, por exemplo? A minha grande surpresa da semana foi a Dilma aceitar essa ideia de novas eleições, que é o que está implícito na defesa do plebiscito. Eu não acreditava que ela faria isso. A minha grande surpresa da semana, até a gente tinha antecipado, foi a presidente afastada Dilma Rousseff e vistoriar obras federales do governo. Não, vistoriou. Você está usando esse... É a expressão vistoriar. Essa expressão... Ela não vistoriou nada porque ela não tem poder. Ela tem direito. Ela é só vistoriar. Ela vistoriou. A minha surpresa da semana foi o caso Henrique Eduardo Alves. A minha surpresa da semana foi isso. Eu estava em dúvida em relação à política econômica e para mim ficou claro. O governo faz um discurso de austeridade fiscal, mas agotou uma política keynesiana de o governo gastar para estimular a economia. Mas gastou muito dinheiro. Você vê como são as coisas. Cada um tem a sua surpresa. Mas a minha foi a Jandira Feghali estar na lista de patrocinados por empreiteiras. Diz ela que foi legal. Não, mas ela é... Que foi legal. Ela é entrou em contradição. Ela deu uma versão... Que foi contribuição legal. Não, ela deu uma versão gravada. Depois ela se desmentiu, se desdisse. Não, gente, mas a Jandira Feghali é no cidadão do Flamengo. O Jorge Viana deu uma explicação, não por causa da Jandira, mas em geral para o que está ocorrendo com esse negócio, que é o seguinte. Só que ele diz o seguinte. É a Caixa 2, corrupção e contribuição normal. Na Odebrecht ali, na contabilidade da Odebrecht, isso tudo entra como sendo grana para a campanha. Junto e misturado. Junto e misturado. Explicando o que eu sei. Mas eles vão ver, vão me esperar, gente. A Lava Jato... Não, não está no clínio. Ela já vai... Sobrefaturamento. O que está sendo pesado no Brasil? Dentro de alguns meses, sim. Outra coisa. O Marcelo está para o que? Eu mandei para lá os nossos caras. O cara está me sentindo de gato.